Atenção oradores da Vila do Cachorro Sentado, o Rock Bravo entrou aí no bar, muito cuidado hein! Atenção oradores da Vila do Cachorro Sentado, o Rock Bravo, muito cuidado hein! Atenção oradores da Vila do Cachorro Sentado, o Rock Bravo entrou aí no bar, muito cuidado! Ele aperta logo o play, a novinha vai descendo, enlouquecendo o DJ! Ele aperta logo o play, a novinha vai descendo, enlouquecendo o DJ!